Música Olha a noite dessa quarta-feira, a nossa equipe de reportagem da TV Difusora traz para você o furto de uma motocicleta que aconteceu na noite de hoje ali na área do centro da cidade de Bacabal, bem próximo à Caixa Econômica Federal. Um casal com duas crianças furtaram uma motocicleta, não contavam com a perseguição do proprietário, uma testemunha que acabou presenciando a ação delituosa dos dois foi recuperada a motocicleta e a mulher foi conduzida para a delegacia. Nós vamos trazer mais detalhes para você, ressaltando que a vítima desse furto é o nosso colega de trabalho cinegrafista que trabalha na TV Difusora e que acabou sendo alvo aí dos bandidos nessa noite. Vamos começar agora com uma pessoa que testemunhou o momento em que a moto foi furtada ali na área da Caixa Econômica Federal. Como teria acontecido a situação, como você presenciou a ação do casal? Meu peixe, eu fui lá tirar um dinheiro, eu vi lá o rapaz mexendo nas motocicletas, não tem? Aí eu fiquei escondido lá, olhando ele, não tem? Quando chegou o cara lá para sacar um dinheiro também, aí ele deu a chave para a mulher dele, a mulher dele foi empurrar a moto para trás da parede, ele ligou a moto e saiu, não tem? Aí eu fui, chamei ele, a gente foi atrás dele e conseguimos pegar a mulher, não tem? Que estava levando a moto. Estava lá fora, você acabou percebendo a inquietação dos dois, eles iam, voltavam, observavam, olhavam direitinho para ver se não tinha ninguém? Era isso aí, onde tinha a bis, ele estava abrindo, não tem? Aí na hora que chegou o rapaz lá, que eu vi ele levando a moto para trás da parede, aí eu vi ela saindo da moto e eu fui atrás do rapaz, dono da moto, hein? Aí a gente foi atrás, conseguimos pegar ela. Qual foi o local que vocês conseguiram alcançar eles aí? Aqui na cidade da Bela Vista, aqui, próximo a PagMenos. Quer dizer que ele saiu com as crianças e a mulher saiu sozinha na bicicleta, na bicicleta? Era, ele estava na pop, com as duas crianças, e ela saiu na bicicleta, estavam os quatro, aí conseguiu pegar essa bicicleta, ela foi, levou a bicicleta e ele saiu mais as crianças na pop. Olha a noite dessa quarta-feira, a nossa equipe de reportagem mostrando para você aqui, olha só, uma mulher que estava acompanhada aí do seu companheiro e acabaram furtando uma moto aí. Não, foi ele que me levou, eu nem queria ir. Mas ele te deu uma chave lá para ligar a moto na hora? Não me deu chave não, foi ele que ligou ele mesmo. O que ele falou? Quando ele te levou lá e disse o que? Não, bora, disse, não sei, eu não vou não, que eu não quero... Ele te chamou o que, para roubar a moto? Foi isso? E vocês usando criança aí, rapaz? Usando criança não. A criança estava lá com vocês lá. Isso é verdade? Não. Nós fomos informados aí pela vítima de que um casal havia furtado a motocicleta dela e que o mesmo havia interceptado em algum ponto da cidade. Nós fomos até o local, constatamos, por lá só se encontrava a mulher, o indivíduo, esposo dela, que já estava em outra moto, a moto que eles utilizaram também para fazer esse furto, ele foi embora, deixou a mulher sozinha. Eles estavam com duas crianças, seus filhos, e de modo que fizemos aí a condução da mesma. Ainda fizemos várias diligências no intuito de encontrá-lo. Então, fomos até a residência dos mesmos, por lá encontramos quatro crianças sozinhas, os pais deixaram sozinhos, o indivíduo já tinha ido lá na residência, deixou as crianças, que eles estavam no momento, e fugiu. Nós ainda não conseguimos localizá-las. Tenente, o que chama a atenção também, no caso que revoltou as pessoas que estavam ali naquela localidade, que a mesma foi agarrada aqui, eles utilizaram aí crianças para poder praticar o ato, no caso furtar a motocicleta. Positivo, as crianças estavam presentes no momento. Acredito eu até que utilizaram como um modo de não chamar a atenção. que aí o casal, juntamente com as duas crianças, estão andando normalmente pela cidade. Ninguém desconfia, todos pensam que é uma família de bem. No entanto, ele está cometendo um crime ali, furtando motocicletas. E, diga-se de passagem, não é a primeira vez. Ele já está, já há um bom tempo, praticando essa conduta. Inclusive, no dia 18 de fevereiro, ele foi conduzido pela Polícia Militar por conta de furto de duas motocicletas, no dia. A gente tem registrado. E, no dia foi conduzido e foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto para ele. Ele ficou preso aí por volta de uma semana, dez dias no máximo. Foi solto e continuou a prática de furto de moto. De modo que várias pessoas aí da população relatavam para a gente que esse indivíduo trocava de motocicleta constantemente. Então, provavelmente, é fruto dos demais furtos dele. Tenente, vale lembrar que essa motocicleta que eles utilizaram para praticar esse crime pode ser uma motocicleta também um produto de furto. Uma outra questão também é a questão das crianças. A polícia comunicou ao Conselho Tutelar para que tome as providências, uma vez que a mãe vai ficar detida aqui na delegacia. Positivo. Essa motocicleta que eles estavam, a priori, uma pop vermelha, muito provavelmente é fruto de outro furto, de alguns dias atrás. E quantas crianças foi chamada, foi acionada o Conselho Tutelar. As quatro crianças estão aqui já, já está sendo tomada as providências. Quanto a ela, a mãe vai ficar detida, a priori vai ficar detida. E as crianças aí vão ficar sob a guarda aí do Conselho Tutelar. Gostaria aqui, mais uma vez, enfatizar o trabalho da Polícia Militar. Agradecer e parabenizar os policiais do 15º Batalhão. Tanto da Força Tática, Rádio Patrulha, Esquadrão Águia, todos empenhados aí nessa ocorrência. Tentamos aí localizar o indivíduo, infelizmente, ainda não conseguimos êxito. Muito provavelmente ele deve estar com mais veículos em sua posse, furtados. Mas a Polícia Militar não para o seu trabalho e iremos continuar até conseguir nossos objetivos.